Uma aventura irá mudar dois mundos. Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre Como Treinar o Seu Dragão. Ideias descartadas, o livro que inspirou o filme, como criaram o Banguela e muito mais. Então já deixa o seu like para o Banguela ficar sorridente. Como Treinar o Seu Dragão chegou aos cinemas em 2010 e se tornou um grande sucesso gerando duas sequências, séries e videogames. A animação foi escrita e dirigida pela dupla Dean DeBlows e Chris Sanders. Os dois também dirigiram a famosa animação da Disney, Lilo e Stitch. Logo na abertura da Dreamworks, vemos um dragão voando em meio ao céu escuro. Burke é uma aldeia onde os vikings vivem há sete gerações. O único problema são as pragas. Eles travam uma batalha de longa data contra várias espécies de dragões como os Gronkils. Nada é super arrepiante e os pesadelos monstruosos. O pesadelo monstruoso tem a habilidade de se incendiar. Olha só que bicho incrível. O jovem Soluço é um aprendiz de ferreiro que é considerado muito fraco para caçar dragões. No início da produção, Soluço tinha um visual diferente e com um cabelo mais ruivo. Soluço quer provar que pode sim ser um caçador e para isso decide matar um fúria da noite. O dragão mais raro e mais temido pelos vikings. Soluço é um inventor e suas invenções são esnobadas pela aldeia. Ele usa sua mais nova invenção para lançar uma rede e acidentalmente acerta um fúria da noite. Soluço é a grande vergonha da aldeia. E para piorar, seu pai é o estoico, o imenso. O chefe da tribo. Ele é tão casca grossa que sai na mão com um pesadelo monstruoso. Soluço é uma decepção para seu pai. Estou que eu queria que seu filho fosse um grande caçador de dragões, mas o comportamento medroso e estabanado do garoto traz grandes confusões para a aldeia. Você gosta de filmes de monstros e animais assassinos? Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O filme é baseado no livro infantil de mesmo título escrito e ilustrado pela Kersida Cowell, o que foi lançado em 2003. Na história, para se tornar membros da tribo Hooligan, o pequeno Soluço e outros garotos precisam passar por um treinamento onde precisam treinar seus próprios dragões. O livro foi um grande sucesso e deu início a uma série que já conta com 12 livros. Inicialmente o filme seria fiel ao livro, mas Dean The Blows e Chris Sanders acharam a história muito infantil, então decidiram criar uma nova história para o filme. As primeiras ideias envolviam o martelo do Thor e outros deuses e elementos sobrenaturais, mas tudo isso mudou quando eles decidiram contar uma história de pai e filho. Na floresta, Soluço encontra o temido furo da noite todo amarrado. Soluço fica com dó de matar o animal, então decide libertá-lo. O dragão avança contra Soluço, mas surpreendentemente ele solta o garoto e voa para a floresta. No livro, Soluço precisa capturar um dragão perigoso, mas acaba fazendo amizade com o dragãozinho verde de jardim do tamanho de um chihuahua. Mas no filme, os diretores decidiram que esse dragão precisava ser maior e mais ameaçador para a amizade entre os dois ser algo mais improvável. Nas artes conceituais, Banguela começou com visuais mais sinistros, mas os diretores queriam uma aparência mais relacionável com o público. A maior inspiração para o visual do furo da noite veio do papel de parede de um computador de um dos animadores, que era uma pantera negra com os olhos muito imponentes. Apesar de se parecer bastante com o achalote, os animadores criaram o furo da noite se inspirando em cangurus, gatos, cachorros, cobras, morcegos, vombates e aves de rapina. E para o dragão ser mais relacionável com o público, comportamentos e movimentos do furo da noite foram baseados em animais de estimação comuns, como gatos, cachorros e cavalos. E por fim, os sons do furo da noite foram criados usando os sons de tigres, gatos, elefantes, cavalos, filhotes de leões marinhos e a própria voz de Randy Tom, o supervisor de sons do filme. Eu acho esse visual sensacional. Gostei muito dos detalhes das escamas. É um visual fofinho, mas ao mesmo tempo muito ameaçador quando precisa ser. Para evitar mais ataques, os vikings irão partir em busca do ninho dos dragões. Enquanto isso, Bocão, o ferreiro, irá treinar os jovens vikings e o Soluço também se junta ao treinamento. Esse domo onde acontece o treinamento me lembra a icônica cúpula do trovão em Mad Max 3. Bocão solta um Gronkel para ensinar os jovens a se defender e se não fosse pelo Bocão, o Soluço seria morto pelo dragão. Para criar os movimentos do Gronkel, os animadores se inspiraram nos movimentos de morsas e rinocerontes. Soluço verifica o manual dos dragões e é incrível como esse mundo é rico em detalhes. Existem várias espécies de dragões e cada um deles tem um nome e um visual irado. A produção também criou outros dragões bem legais, mas que infelizmente ficaram de fora do filme. Soluço não encontra nada sobre o Fúria da Noite. Ele é o primeiro viking que viu essa espécie de perto e sobreviveu. Essa ideia é muito maneira. Em seus navios, os vikings seguem a procura pelo Ninho dos Dragões. Hoje sabemos que na realidade os vikings não usavam capacetes de chifres. Esse figurino do filme foi inspirado no figurino criado por Carl Emildo per em 1876 para um festival de ópera. Os navios atravessam uma densa névoa e vemos um dragão sendo iluminado pelo seu próprio fogo. Chega a ser uma cena assustadora. No segundo treinamento, o grupo enfrenta um terrível Nader. Os movimentos desse dragão foram inspirados em papagaios, emulsos e até no Tironossauro. Por não conseguir atacar o dragão, Soluço acaba irritando a Astrid. O seu interesse é amoroso que não existe nos livros. Soluço retorna ao vale com muito medo e tenta atrair o Fúria da Noite com um peixe. Soluço nota que o dragão tem dentes retráteis que o fazem parecer Banguela. Então ele dá esse apelido ao Fúria da Noite. No livro, o pequeno dragão ganhou esse apelido como uma piada porque ele realmente não tinha dentes. O formato da cabeça e os dentes arredondados fazem o Banguela lembrar o Stitch. Isso pode ser intencional já que o filme é dirigido pelos mesmos diretores de Lilo e Stitch. Banguela come o peixe e vomita a metade e fica esperando Soluço comer. Soluço dá um sorriso forçado e Banguela tenta imitá-lo. Isso sugere que o Fúria da Noite é muito inteligente. Para essa cena, um dos animadores se inspirou em seu próprio filho bebê que estava aprendendo a sorrir. Soluço tenta iniciar uma relação com Banguela, mas o dragão ainda está bastante arisco com o garoto. É bem legal que vemos os costumes dessa espécie. Ele aquece o solo com o próprio fogo para descansar e também dorme parecendo um morcego. Soluço faz um desenho no chão e Banguela pega um galhão para desenhar também e não gosta quando o garoto pisa no desenho. A trilha sonora do filme foi composta pelo John Powell. A trilha foi gravada com uma orquestra ao vivo. Essa cena é um momento simples, mas essa trilha incrível deixou a cena fantástica. Com a cabeça baixada, Soluço estende a mão para tocar Banguela. E aos poucos, o dragão encosta sua cabeça na mão do garoto. Para mim, esse é o momento mais lindo de todo o filme. Soluço percebeu que Banguela não consegue voar porque perdeu parte da cauda. E como ele é um inventor, Soluço cria uma prótese para o dragão. No dia seguinte, ele leva peixes para Banguela e descobre algo inusitado. O Fúria da Noite tem medo de enguia. Enquanto isso, Soluço encaixa a prótese na cauda de Banguela e rapidamente o dragão tenta voar. E com a ajuda de Soluço, o Fúria da Noite alça voo. Mas quando Banguela se livre do garoto, o dragão novamente cai. No dia seguinte, na areia, eles enfrentam um zíper arrepiante. Uma cabeça solta um gás e a outra o incendeia. Esse conceito é muito da hora. O dragão ataca os aprendizes e quando vai para cima de Soluço, o garoto leva de volta para sua cela. Mas o que ninguém sabia é que Soluço assustou o zíper arrepiante com uma enguia. E assim o garoto descobre que os dragões têm um comportamento padrão. Eles ficam brisados com a grama assim como os gatos com a erva do gato. Com toque específico, os dragões dormem assim também como os gatos. Os dragões adoram perseguir o reflexo da luz no chão. Usando suas descobertas na arena, a popularidade de Soluço começa a aumentar. Eu achei isso genial. Originalmente, esse dragãozinho chamado Terror Terrível foi criado para ser o Banguela, que teria um visual e tamanho mais fiel ao livro. Os movimentos desse dragãozinho foram inspirados em esquinos voadores, salamandras e uma lagartixa do deserto. Com o passar dos dias, Soluço cria uma cela e vai aprimorando a prótese do Banguela. E assim consegue alçar voo com o fúria da noite. Esse também foi um dos motivos dos diretores aumentarem o tamanho do Banguela. Seria algo mais cinemático mostrar o garoto voando em cima do dragão. Soluço controla a prótese com o pé e existem vários controles específicos. É uma ideia muito criativa. Essa é outra cena que a trilha sonora deixou fenomenal. Para criar essa paisagem fantástica, a desenhista Kate Altery levou sua equipe para a costa do Pacífico em busca de inspiração para as locações aquáticas do filme. Soluço perde o manual, mas os dois têm uma forte conexão e conseguem fazer manobras incríveis. Enquanto descansam, os terrores terríveis tentam tomar o peixe de Banguela que os ataca e Soluço descobre que os dragões não são a prova de fogo por dentro. O engraçado é que os sons dos terrores terríveis foram criados usando os sons feitos por um chihuahua chamado Paco, o que chamou a atenção do produtor de som através de seu vídeo no YouTube. Soluço se dá conta de que na verdade os dragões são animais carinhosos e tudo que os vikings sabem sobre eles está errado. Eu adorei essa ideia e pelo jeito os roteiristas de A Fera do Mar também gostaram bastante. Os vikings voltam derrotados para a aldeia e Stoico fica muito feliz com a fama de Soluço e acha que seu filho será um grande matador de dragões. É legal notar que entre os projetos de Soluço tem um desenho muito parecido com o capacitor de fluxo que faz o DeLorean viajar no tempo e ir de volta para o futuro. Soluço ganha de seu pai um capacete feito com parte da armadura de sua mãe. Inicialmente, assim como no livro, Soluço teria uma mãe chamada Valhalla Rama. Astrid passou a ter inveja de Soluço e fica furiosa quando ela vai atacar um Gronkel, mas antes o dragão é desmaiado por Soluço. O problema agora é que Soluço foi escolhido para matar um dragão e finalmente se tornar um caçador. Curiosa de como Soluço se tornou tão bom com dragões, Astrid segue o garoto até o vale e acaba descobrindo sobre Banguela e o dragão não vai com a cara dela. Soluço acalma Astrid e a convence a montar no Banguela e de zoação o dragão começa a fazer manobras radicais. Essas manobras foram inspiradas em manobras famosas feitas por jatos. Banguela se acalma e a cena deles voando acima das nuvens e entra a aurora boreal. É um espetáculo visual. Em meio a uma densa névoa, eles se encontram com milhares de dragões que estão carregando diversos animais. Um deles está carregando um hipopótamo. Nos comentários do DVD, o diretor Dan DeBloos diz que essa é a glória de Madagascar, que também é produzida pela DreamWorks. Os dragões entram em um vulcão e jogam as presas em um buraco nebuloso. De repente, um Gronkel é engolido por um dragão colossal e por pouco os três conseguem escapar. Os dragões agem como se fosse uma colmeia e esse dragão é a rainha que os controla e os fazem roubar os animais dos vikings. O filme tem ideias maravilhosas e bastante originais. Mas pra mim essa ideia de ter um monstrão forçando eles a roubar os animais é algo bem clichê. Acho que seria mais coerente com a proposta da trama se os vikings entendessem que os dragões caçam os animais para se alimentarem e só atacam para se defender. Astrid quer que Soluço conta a Estorco que eles encontraram unir os dragões, mas para proteger Banguela Soluço quer deixar isso em segredo. Soluço entra na arena para seu desafio final onde enfrentará um pesadelo monstruoso. Ele tenta mostrar a todos que os dragões não são uma ameaça, mas o pesadelo fica irritado e ataca Soluço. Banguela sente que o garoto está em perigo e invade a arena para salvar Soluço. O pesadelo fica com medo e recua. Banguela é capturado pelos vikings e Estorco fica furioso com Soluço porque ele vê seu próprio filho como um traidor. Sem querer Soluço diz que encontrou a ilha dos dragões e que só um dragão pode encontrá-la. Estorco então ordena a preparar os navios e prende Banguela em um deles para o dragão levá-los até a ilha. Banguela vai virando a cabeça e Estorco vira o navio na mesma direção. Essa é outra ideia bem criativa. Soluço confessa a Astrid que não conseguiu matar Banguela porque ele se viu no dragão que parecia tão assustado quanto ele. Eu acho isso muito bonito e profundo. Soluço tem a ideia de fazer os jovens vikings a perder o medo dos dragões e constrói celas para eles usarem os dragões como montaria para ir salvar Banguela. Estorco encontra ele com catapultas e os vikings abrem um buraco na montanha. Eles disparam uma bola de fogo e as chamas iluminam os milhares de dragões que se escondem na escuridão. Essa cena é de arrepiar os cabelos do pé. Mas inesperadamente os dragões vão para longe. Eles estavam fugindo do gigantesco dragão que surge da montanha e rapidamente incendeia todos os navios. A produção a chama de Morte Vermelha. Eu ainda acho a função dela no filme clichê, mas esse visual é animal. Originalmente a Morte Vermelha foi criada como um dragão da água. Mas a produção achou esse visual muito elegante e eles queriam algo mais monstruoso. Soluço e seus amigos chegam montados nos dragões e armam estratégias para atacar o gigantesco dragão. Soluço vai até o navio e chama para salvar Banguela que ainda está preso. O enorme dragão é atacado e atinge o navio e Banguela jogado no fundo do mar. Soluço estava se afogando, mas é salvo por seu pai que retorna para libertar Banguela. Originalmente essa cena não estava no filme, mas os diretores sentiram que Estoico precisava de um ato heróico. Para animar essa cena, um dos animadores se filmou em uma piscina fazendo gestos de alguém abrindo algo embaixo da água. Outros animadores também se filmaram em diversas situações diferentes para referências de como animar os personagens. Banguela salta do mar para enfrentar a Morte Vermelha. Essa cena é muito empolgante. Soluço monta no Banguela e salva Astrid que havia caído de um dragão. Esse sorriso do Banguela acaba comigo. Banguela atira seu fogo no enorme dragão que fica muito irritado e abre suas enormes asas para o Sarvo. Esse bicho voando é muito imponente. Soluço vai com Banguela acima das nuvens e começa a atacar o dragão. Abaixo os vikings observam apenas as nuvens sendo iluminadas. É muito legal. Soluço mergulha com Banguela e usando o que aprendeu com o terror terrível, ele pede para Banguela disparar seu fogo dentro da boca da Morte Vermelha. O dragão então cai e explode de dentro para fora. Devido à explosão, Soluço cai e Banguela mergulha atrás dele em direção às chamas. O estoico vê que Banguela conseguiu salvar seu filho. É muito emocionante. No dia seguinte, Soluço acorda em sua cama e Banguela está no quarto bagunçando tudo. Ele vê que perdeu sua perna esquerda que foi substituída por uma prótese. Originalmente, Soluço venceria a Morte Vermelha sem nenhum arranhão. Mas os diretores acharam que seria mais coerente o garoto sofrer alguma consequência ao derrotar um dragão tão poderoso. Eu achei essa ideia muito corajosa, ainda mais em uma animação que também é para crianças. Nas exibições testes, os pais acharam isso bastante original e pediram para deixar esse detalhe no filme. Originalmente, nessa cena, Soluço estaria sozinho em seu quarto, mas Steven Spielberg sugeriu colocar Banguela ao lado do garoto para a relação dos dois ser mais profunda. Vemos que os dois perderam as partes esquerdas de seus corpos e que agora os dois têm uma conexão muito maior. Isso é algo muito tocante. Ao abrir a porta do quarto, Soluço vê que agora dragões e vikings convivem em harmonia. Agora Soluço usa sua prótese para controlar a nova prótese de Banguela. Isso foi bem bolado. E o filme termina com todos voando alegremente em seus dragões de estimação. Então, como treinar o seu dragão, tem um vilão clichê, mas em compensação tem ideias muito originais e uma história sentimental e profunda que supera a obra original. Os personagens são bacanas, o Soluço é muito carismático e sua amizade com Banguela é muito bem desenvolvida e deliciosa de assistir. A trilha sonora é um espetáculo. Momentos que poderiam ser simples se tornaram cenas memoráveis. A arte do filme é linda e a criação de mundo é incrível. Os dragões foram muito bem pensados e o visual de cada um é espetacular. Com certeza essa é uma das animações mais bem escritas e mais tocantes que já assisti. E você, o que você acha de como treinar o seu dragão e qual a sua nota para o filme? Agora é a hora da pergunta e a sua resposta para aparecer no final do próximo vídeo. Qual dos dragões do filme você gostaria de treinar? Dá um abraço do Dino e até o próximo vídeo. Dino e até o próximo vídeo. Dino e até o próximo vídeo. Amém.